Alô, meu povo! Tamo aqui, Boston. Rapaz, tudo isso aqui vira apartamento. Lá vai virar apartamento. Alô, nego velho. O povo tá tudo dormindo aí, ó. Boa. Cheguei aqui na entrega. Era umas duas horas da manhã. Rapaz. Uma tosse, cara. Nossa, amor de céu. Vamos lá, podemos se entregar pros paraguai, né? Meu Deus do céu. Isso aí, galera. Eu vou... A hora que eu tiver pra entrar ali no lugar, eu viro a câmera aí pra vocês aí e filmo a entradinha bem apertada. E aí 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 Can you back up? Can you back up for me? I gotta go in there Tell that guy to back up for me Fala pra ele da ré aí, ó Fala pra ele da ré aí 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 Fala pra ele aí Fala pra ele da ré aí Vamos lá. 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 Tentar dobrar a lona aqui em cima. Vamos lá tirar esses dois aqui. Tentar dobrá-la aqui. Rapaz, é brasileiro. Você viu, aqui era um Lugar de reciclagem de metal Aí Compraram todos os terrenos aqui Um bloco inteiro praticamente Pra construir prédio Pra moradia, né, igual lá Aquela companhia ali De guincho, guindaste Não quis sair Não quis vender o terreno deles Aquele pedacinho ali, ofereceram 5 milhões E os caras não quiseram Agora você já pensou 5 milhões de dólares, um pedacinho de terreno Daquele ali, cara, e eles não quiseram Tem que ter Bala na agulha pra recusar, né Você tá ficando, é doido 5 milhões, cara, olha isso ali É, tá doido É isso aí, descarregar aqui E vou lá carregar de novo Certo, graças a Deus Vou tentar filmar pra vocês aqui Malabarismo pra sair daqui de dentro Apertadinha aqui Apertado o negócio Turn left at the stop sign Nem saco que você tá falando de gás Nem é por aí que eu vou embora Vou pro outro lugar Agora eu vou pegar aqui Vou sair lá na 16 de volta Vou pra rota 1 Rota 1, 95 95 Eu saio lá em New Hampshire Vou carregar Mas bem devagarinho aqui Por causa da sujeira, né Sujar um pouquinho Leve velho Mas fazer o quê? Faz parte Fala que não toca a minha Mas pode sim estar Tá doido Rota 16 Rota 16 Rota 16 Beleza, galera? Chegando lá Carrega o fio de volta Vai ser complicado, hein Tive que sair de lá, ó Carrega Já que agora vai ter a lona aí Vai ser foda com esse vento aí Mas não se entreguemos pros paraguai, né Vamos que vamos Nossa Nunca trepei tanto meio fio Igual a lona de noite, cara Olha só as marcas aí, ó Tal do caminhão alongado É top, mas puta Mas dá um trabalho Bom, vamos subir aí Começar aí, ó A lona aí Nós não podemos se entregar, né Para os paraguai, né Não podemos se entregar pros paraguai Carguinha azona tá ali Vai, lona sozinho Vai, lona sozinho Vamos, você passa assim, né Olha só o vento, cara Tô lascado Eita, dude Tchau.